Bom dia, a gente já se conhece, muitos de nós já nos conhecemos já há bastante tempo, afinal de contas eu já tenho entrado nessa discussão sobre direitos autorais aqui na Fiocruz, já tem cinco anos já, porque já está ficando um bom tempo, e é um sinal que a gente avançou muito. Eu acho que essa discussão de hoje, eu acho que esse evento de hoje já é um passo além. Ele não é mais uma discussão sobre se vai ter ou não vai ter o acesso aberto, nem qual vai ser a política, etc. A discussão é outra, a discussão é como que a gente vai torná-la real, como que nós vamos viver essa política, ou seja, passar a discutir os outros passos da política, não mais se há, se é ou não é, por que que eu falo isso? E ontem eu já tinha feito uma apresentação no final de semana, e a partir de ontem eu resolvi mudá-la completamente, por isso até que não tem PowerPoint, mas eu sei que está sendo gravado, estará em acesso aberto, obviamente. Então eu vim com uma pergunta que ontem eu até fiz aos palestrantes, que é o seguinte, medo de quê? Qual é o problema do acesso aberto que ainda, na verdade, inspira medo? Mas não é só o acesso aberto que inspira medo, na verdade. O fato dos direitos autorais, ou as coisas ao redor dos direitos autorais, inspiram medo, continuam inspirando medo. E, por consequência, o acesso aberto, que seria a alternativa acadêmica, a produção acadêmica, científica, intelectual das instituições de ensino, também, esse medo também é incorporado ao acesso aberto. Então há um processo aí de transferência, eles são diversos em vários aspectos, mas há um processo de transferência desse medo. Então, no fundo, esse medo é mais profundo, ele é como lidar com a produção intelectual nossa e dos outros. Então é um medo mais profundo, que então eu não vou fazer, eu não tenho nem de perto a capacidade para discutir isso, não é a terapia em grupo, não é a proposta de fazer a terapia em grupo, sobre por que temos medo da produção intelectual. Mas eu queria apresentar algumas coisas para mostrar esse medo, que talvez a gente não esteja nem percebendo a densidade e como ele interrompe e atrapalha o nosso processo, em partes. Porque, na verdade, nós temos, numa camada, ele interrompe e dá esse medo. E, na outra, nós fazemos tudo que nós temos medo de fazer. Nós continuamos fazendo e fazendo profundamente. Então, eu anotei algumas coisas do parte dos autores. Quais são os medos? O que eu ouvi? Já eu participei das discussões da ANS, participei de várias discussões da UNASUS, participo das discussões daqui da Fiocruz, da instituição, enfim, de outras instituições. O autor tem medo de o quê? De perder o controle sobre sua obra? Tem medo de perder o controle de como é usado? Por quem é usado? Como aquilo é usado? Quando? Esse é o medo dos autores? Ah, vai acontecer o quê com a minha obra se eu colocar em acesso aberto? Olha o temor, já fica esse primeiro medo. Vão plagiar a minha obra, ou seja, vão roubar a minha autoria, que é um termo que eu ouço muito frequentemente, digo esse termo, é absolutamente errado, isso não existe. Ninguém rouba a autoria porque, enfim, podemos aprofundar a questão. O que as pessoas podem fazer é te tirar da projeção de autor ali e se colocar no lugar. Isso é plágio, isso definitivamente é uma infração aos direitos autorais. Profunda aquela sensação que você tem de que aquilo que você escreveu é seu, você fez, é único e diferente de todo o resto. E aí eu colocar online vai ter mais possibilidade de plágio. Olha o medo, as pessoas vão roubar a obra de mim, aí eu não vou mais ser reconhecido como autor dessa obra. Esse é um outro medo. Tem mais um outro medo, vão mutilar a minha obra. Vai se tornar uma obra com deficiências, porque ela foi mutilada. Alguém foi lá e beteu o dedo na minha obra, mudou isso aqui, mudou isso de lugar e não era para ser assim, porque essa instalação que eu fiz era o vídeo, era para estar aqui, não era para estar lá. E, portanto, isso não é mais a minha obra, eu me sinto altamente atingido por isso, isso ofende a minha honra, eu vou deixar de existir porque mudaram a minha obra, botaram o lugar, o parágrafo aqui, tiraram essa figurinha, botaram outra figurinha no lugar. Ou trocaram esse vídeo por aquele outro vídeo. Ou tem um outro, alguém vai ganhar dinheiro com a minha obra. Então, nós temos aí, os autores expressam cinco medos, assim, que eu listei rapidamente. Então, de perder o controle sobre a obra, de perder a autoria, vão lhe roubar a obra, vão mutilar a minha obra, e alguém vai ganhar dinheiro com a minha obra. São esses quatro, eu diria, sintetizaria nesses quatro medos. Pois bem, vou dar uma péssima notícia para vocês. Você já não tem controle sobre a sua obra, sobre quem usa o quê, quando e onde. O plágio predata em muito a internet ou a digitalização e em muito ainda o acesso aberto. Então, não é o acesso aberto ou fechado que vai impedir o plágio. Ao contrário, não é isso que eu tenho visto, há hoje mais formas de identificar o plágio, justamente porque as obras estão disponíveis, quando elas não estão disponíveis aí mesmo que não havia, quando era só no momento físico, eu mesmo lidei com alguns casos. em que alguém foi, ainda pré-internet, fez uma tese de história em uma instituição sobre história da música, só que foi lá na escola de música, em outro estado, futucando nas teses e dissertações, achou uma parte muito bonita, resolveu pegar dois capítulos aqui, ninguém vai notar, e ninguém notou até alguns anos mais tarde. e alguns anos mais tarde alguém notou o autor da tela, a tese de dissertação, achou interessante a tese do outro, foi lá e verificou, opa, mas isso aqui eu já li, opa, isso aqui foi eu que escrevi, isso aqui está na minha dissertação. Isso só foi possível porque isso foi online, porque isso passou a ser online, senão isso não teria acontecido e etc. Bom, então, o medo do plágio existe pré, durante e depois do acesso aberto, ele independe do acesso aberto. Alteração, mutilação da obra, ninguém aqui entra na internet não, modifica, usa, coloca no Facebook e etc., ninguém aqui conhece adolescentes para saber o que eles fazem, todas as obras que estão disponíveis em todos os lugares, alguém acha que isso vai mudar com acesso fechado ou aberto, você acha que isso vai mudar? Isso vai ser alterado? Na melhor das hipóteses, a gente vai saber o que está sendo feito, olha que transformação, alguns vão ser legais, outros não vão ser legais e assim por diante. ganhar dinheiro com a minha obra, alguém aí já entrou nos termos de uso de todas essas empresas? Facebook, Instagram, Flickr e blá blá blá, já descobriu de quem é o Direitos Autorais ali sobre aquilo que você posta? Alguém já procurou ver isso, de como isso funciona? Não, mas você já não tem controle sobre a sua obra, você já não tem controle sobre quem vai modificar, de que forma, como e o quê, basta ver os muitos vídeos com, enfim, com várias novas legendas, enfim, novas palavras e assim por diante. Isso é feito por quê? Por adolescente, pessoal 14, 15 anos, está à tola, sem dinheiro, sem ter o que fazer. Ah, vamos brincar na internet, é o que a gente fazia quando tinha 15 anos, só que não tinha internet, para a gente fazer isso. Mas é isso que vai acontecer e vai continuar acontecendo e vai até se intensificar mais ainda. porque agora as novas gerações são ainda mais, internalizaram ainda mais a tecnologia como forma de criar, usar, compartilhar. Então, do parte dos autores, eu devo dizer, e ganhar dinheiro com isso, olha, as empresas do Google já ganham com seus dados e estão só com o que você publica no Google Docs e assim, etc. Enfim, já era, gente. E não já era, já era apesar dos direitos autorais, com direitos autorais, com acesso aberto, com acesso fechado, com acesso restrito. Então, esse medo não é com relação aos direitos autorais, é com relação ao fato da obra passar a ter uma vida independente do seu criador. E isso dá um certo medo. Talvez o mesmo medo que as pessoas têm quando os filhos resolvem, olha, vou mudar de casa porque eu não aguento mais ficar aqui na casa dos meus pais. Então, rola aquela relação, ai, que pena, mas ao mesmo tempo, ai, que alívio, não vou ter que bancar isso tudo, não vou ter que limpar isso, não vou ter que limpar aquilo, que bom, ao mesmo tempo, enfim, é mais ou menos isso com a obra. Os autores realmente sentem que aquilo é parte deles, aquilo são seus filhos quase, seus filhos intelectuais nesse sentido. Só que esse controle, assim como os filhos, vão ter vida própria, a obra também vai ter uma vida própria, independente de direito autoral, sem direito autoral, independente de como isso incidir. Então, esses são os grandes medos dos autores e, infelizmente, eu devo dizer, se continuar o medo, aqui é um lugar de saúde, certamente tem indicações para vocês procurarem e procurarem internamente resolver esse problema. Não vai ser com acesso fechado, aberto. Posso te garantir que não vai ser essa a saída para resolver esse medo do autor de perder o controle da obra, que ele já não tem. Bom, por parte dos usuários, qual é o discurso? Temos medo de digitalizar, as bibliotecas realmente têm medo de digitalizar publicamente. Todo mundo, ah, eu tenho medo de digitalizar, não está na lei expressamente que isso pode ser digitalizado. Perfeito? Não vamos compartilhar, todo mundo sabe que não pode compartilhar aquilo com o qual você não tem direito. Alguém não compartilha alguma coisa aqui digital? Quando você pede, ah, você tem cópia desse livro? Seja para o aluno, para o professor, e a pessoa, ah, não mando, falo para o direito autoral, o que você acha? Que pessoa babaca? Não vai me mandar por causa de direito autoral dos outros? Exatamente isso que você acha. Então, não vou mais citar essa pessoa, não vou tratar com ela, não vou convidar para o Congresso, não vou convidar para nada. Eu sou babaca, não vai compartilhar comigo aquilo que produziu? É literalmente isso que acontece. Todo mundo compartilha tudo. Só a gente finge que não faz, vamos, não, não é isso que está acontecendo. Não, não é isso, não é o mundo que estamos vivendo. Não, mas é, na realidade, todos fazemos isso, digitalizamos, compartilhamos, disponibilizamos. Isso a gente, e aqui tem, eu vi assim, os alunos ali de iniciação científica, mais jovens, mas os outros, todo mundo aqui já passou pela faculdade, já está em outra fase, imagina que é mais novo. Não existe essa possibilidade de não compartilhar. Fotos de tudo, de qualquer lugar, pega, modifica, faz o que quiser, a gente insere na sala de aula e assim por diante. Publicar online, olha, e usar em ambientes educacionais. Vou dar um exemplo de usar em ambientes educacionais, que seria o último medo. Olha, pode ou não posso usar isso na sala de aula, no meu curso, nisso ou naquilo outro. Há um tempo atrás, a ABD, a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, que representa as grandes editoras, foi em algumas universidades atacar as xerox da universidade, que já estavam em processo de extinção, vamos ser sinceros. Sim, já estavam em processo de extinção. E depois eu não entendo essa obsessão com as xerox, porque mudou de casa as xerox, são as primeiras coisas que ficam. Sabe aquela xerox? Ah, esse livro que eu nunca mais vou encontrar, porque está, enfim, esgotado, nunca mais vou ter. Você mudou, ah, vou carregar esse monte de xerox. Mas não, aí você põe tudo em uma caixa, aí você vai mudar, ah, não, é muita coisa, ficou ali no lixo para jogar no lixo, não é verdade? Então, havia essa obsessão com o xerox. O que aconteceu? Todo mundo agora digitaliza todos os textos e disponibiliza digital, no Dropbox, via CD-ROM, etc., 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 postando nos muitos sites de minha biblioteca e assim por diante, e todos nós usamos, inclusive mandamos link aos alunos. No meu caso, os alunos são muito mais ágeis do que eu, então eu peço um link a eles, é muito mais fácil do que eu ficar procurando, né? Então, um dos trabalhos de casa dos alunos é achar o link para o material que precisa ser usado para a sala de aula. E aí, nós ainda temos medo de fazer isso e falar, todo mundo faz isso, tá? A grande maioria faz isso. E eu digo mais, só não faz digitalize, etc., etc., quem não sabe? Porque quem sabe, faz. É simples, compartilhar, entrar em sites, é simples assim. Por que que é isso? Porque o mundo mudou. As nossas, a relação como o conhecimento é produzido, voltou a ser, ou está voltando a ser, até pela possibilidade técnica, uma forma de interagir e se relacionar, como já foi. Então, a estrutura, e aí vem o ponto, a estrutura legislativa dos direitos autorais, ela não permite, sem autorização, nada disso, ou quase nada disso, em todas as circunstâncias. A questão não é preta ou branca, ela é muito mais colorida do que isso. E muito além de cinza só, ela é muito mais colorida, muito mais arco-íris do que isso. E essa incerteza gera, contribui para esse medo. Não só a incerteza do que pode ou não pode, do que é legítimo, do que não é legítimo, o que é que eu estou realmente agredindo o autor, o que é que eu não estou fazendo. É uma questão mais... Desculpa, até perdi aqui a palavra. Ela é mais sutil e muito mais aberta ao debate. Então, existe uma área cinzenta muito grande. Isso por quê? Porque no direito, ao contrário do que as pessoas que não são do direito pensam, existe muito pouca coisa clara. Os alunos de direito, no final do primeiro ano, aprendem. A resposta certa é sempre depende. A resposta certa, pelo direito, é depósito isso ou aquilo. 99% dos casos depende. Em que circunstâncias? Como? Para quê? Com relação a quê? Qual o contexto daquilo? Bom, então, essa situação de incerteza, que não é, no caso dos direitos autorais, é proposital, porque aí abre um espaço, quando você não tem uma regulamentação pública, coletiva, abre esse espaço para o quê? Para a regulamentação privada. Para que os agentes do mercado... Então, aí que nós entramos na questão do acesso aberto. Quando os agentes do mercado, conglomerados, corporativos, monopolistas, com tendências monopolistas, e todo monopólio tende ao abuso, impõem a sua forma de proceder e passa a impor a sua forma de interpretar o que diz a legislação. Porque a legislação está ali aberta para ser interpretada dentro, claro, de alguns parâmetros hermenêuticos, próprios do direito, mas não diferem, em essência, da hermenêutica, num processo hermenêutico geral. Nesse vazio, nesse tivaco, entram as práticas empresariais. E entre as práticas empresariais, está a de maximizar, entre os objetivos dessas corporações, está o de maximizar o tempo de proteção, reduzir ao máximo os usos livres, ou seja, restringir a possibilidade de tudo isso que a gente falou, digitalizar, compartilhar, usar, modificar, alterar, criar em cima e assim por diante. Ao deixarmos isso ao cargo do indivíduo, as instituições que têm por finalidade, são responsáveis por promover justamente o ensino, a educação e a promoção deste conhecimento que produzem, se inibem e deixam que esse espaço seja ocupado por essas indústrias. Ou seja, deixa que os indivíduos, ou seja, os autores, pesquisadores, no caso específico, e os usuários também pesquisadores, no caso nosso aqui que nós estamos falando, estejam sujeitos aos devaneios e desejos, sonhos, ideais das indústrias culturais. Que é você ler e estudar o que eles quiserem que esteja disponível, ao preço que eles quiserem que esteja disponível. Foi isso que nós vimos com o processo editorial das revistas científicas. Olha, agora nós precisamos ganhar mais dinheiro. Nós temos uma meta de dinheiro. Ah, não tem mais comprador, beleza, a gente aumenta o preço. Se eles não comprarem, eles não têm para onde ir. Acabou. Não é verdade? É aí que entra. Esta é a função de uma política institucional. Intermediar essa relação entre os autores e o público. Tomando lugar na medida do possível, mas não necessariamente, porque isso pode ser feito em parceria. Tomando espaço de ocupação dessas indústrias culturais monopolistas e editoriais. Enfim, falando das editorias científicas, como das casas editoriais científicas. As políticas públicas da Ensp, da Unassus, da Fiocruz, da USP, da Unicamp, da UFRJ, de onde quer que seja, elas ocupam esse espaço se tornando o intermediário, o representante dessa comunidade científica junto a essas outras entidades. E, em alguns casos, substituindo-as, essas casas editoriais. Esta é a função de uma política. Dizer para os proprietários, que querem ser proprietários de absolutamente tudo que se publica online, ou fora do online, que eles não estão falando sozinhos. Eles não vão impor a sua vontade, naturalmente. que a instituição vai crescer para proteger justamente os seus usuários, que são os seus pesquisadores, que são os mesmos que são autores. Ao assegurar um espaço de qualidade para a publicação, como fazem os periódicos de qualidade e acesso aberto, que são financiados pelo poder público e desenvolvidos, enfim, instituídos nos poderes públicos, você está possibilitando, viabilizando que esse autor comunique-se diretamente com o seu público. E permitindo que esse usuário, que é o seu público, que são outros pesquisadores, que é com quem ele está dialogando, possam participar desse diálogo sem que os intermediários coloquem barreiras, acrescentem barreiras, as que já existem na legislação, barreiras artificiais. O papel da instituição ao criar uma política institucional de acesso aberto é justamente criar pontes para superar essas barreiras, que vêm tanto da incerteza sobre o que pode e o que não pode, como até da certeza de que não pode. É transformar esse duvidoso que instiga o medo, que alimenta esse medo, no certo. De que aqui, neste repositório X, no caso no Arca, você pode pegar todo esse material aí e acessar. Não só acessar, mas distribuir, utilizar na sua turma, fazer links, etc. Sem medo. Sem precisar dizer que não, isso não é feito. Sem precisar só conversar isso no cafezinho, nas rodas mais informais, quando não tem ninguém gravando, não tem ninguém transmitindo, etc. Não é isso? Todo mundo faz pessoalmente tudo. E fala, eu não posso te mandar institucionalmente, não. Ah, mas eu te mando aqui, esse aqui é o meu e-mail particular, então eu te mando por ele. Qual é o seu e-mail particular? Não é assim que acontece muitas vezes? Não, eu estou na biblioteca, eu não posso fazer isso. Mas, porém, eu sei da sua necessidade. E, pô, a minha função, eu sinto feliz em ser bibliotecário ou bibliotecária e cumprir a minha missão, que é de permitir você acesso a esse conhecimento. A gente faz isso por debaixo dos panos, porque a gente tem medo dessas incertezas. O que acontece numa política institucional, que foi o caso da Fiocruz, que foi o caso da Daensp, no seu início, e que vai ser o caso da Unasus, eu não tenho dúvida, é se posicionar e criar um ambiente de pontes, não de obstáculos. Porque a cada obstáculo significa uma taxa, um valor, um pagamento. A porta se abre com um pagamento, com esses obstáculos construídos pelas editoras. O acesso aberto, institucionalizado como política pública, ele cria as pontes para que o autor chegue ao usuário, para que esse usuário, que também é um cientista, vire também um novo autor. E isso retroalimenta o sistema. Então, para encerrar, o próximo passo do acesso aberto, como a gente viu ontem, é torná-lo real. Os instrumentos já existem. Os instrumentos já existem. Já tem a política. Aqui, dentro da instituição da Fiocruz, já existe a política. Já existem as sessões, que são os documentos, utilizando a lei de direitos autorais plenamente, utilizando os instrumentos que permitem que a Fiocruz tenha os direitos não exclusivos. Os autores vão continuar podendo ganhar o dinheiro com aquilo, à vontade. Não vão ganhar, porque a gente sabe que não ganha com publicação, né? Mas podem continuar sonhando que vão ganhar dinheiro, vão publicar aquele livro que todo mundo vai comprar, vai pagar, e a editora vai te repassar o dinheiro. Pessoas comprarem o livro ser um bem-sucedido, muitos são. A dúvida é, vai sair esse dinheiro do usuário, vai chegar no seu bolso? Vai continuar, com certeza, mas, enfim, isso vai continuar. O acesso aberto vai permitir que as pessoas usem sem exclusividade, ou seja, você usa também, sem finalidade comercial, justamente para difundir o seu material. Então, o acesso aberto cria essa ponte. A gente precisa andar nessa ponte agora. A ponte, a estrutura já está lá. A gente precisa perder o medo e caminhar pela ponte. A gente está com medo de atravessar essa ponte, de realmente realizar, tornar real o acesso aberto. E não é só que não, no geral, porque a gente introjetou esse medo de lidar com a produção intelectual. A gente ficou com medo, a gente usa luvas para tratar de um artigo, de um filme, de uma música e etc. Isso publicamente, porque assina o privado, já tirou a luva e faz tudo, sem problema algum com coisa. Então, enfim, o REIA, que é o objetivo, ele é o próximo passo. Colocar os seus artigos científicos já ficou mais tranquilo, as pessoas se sentem mais confortáveis. Até porque tem um retorno das métricas que a Aline falou ontem, necessaríssimo. Porque, aliás, outra coisa, isso é uma coisa que só o acesso aberto vai possibilitar, porque as revistas não vão te dizer isso, não. O relatório, quanto baixou, vendeu e etc. E você também não pode confiar 100%, porque aquilo pode implicar em ter que te pagar algum dinheiro. Enfim, existe todo um outro processo aí, neste caso. O REIA traz uma outra dificuldade, então eu já estou indo além, que é o medo que as pessoas têm de que vão deturpar o meu curso. Vão usar parte desse meu curso e aí vão descontextualizar e vão dizer que eu disse isso e eu não disse. Então, aquele medo que a gente sentiu em colocar a tese e a dissertação online, que hoje os alunos não têm mais, ainda bem, mas tinham esse medo, logo que saiu a portaria da CAPES, 2006, tinha esse medo de colocar online e todo mundo vai copiar. Ao contrário, é o contrário. Você pega mais fácil, tem vários programas que identificam e etc. A gente está vendo, eu observo com REIA, com os recursos educacionais abertos. Então, a gente está começando a superar o medo da autoria individual, mas agora fica com medo quando a gente faz isso coletivo e se transforma num curso. Ontem a gente viu o exemplo que a Andréia deu do Reino Unido, em que é totalmente aberto, inclusive, sem nenhuma credencial necessária para entrar no curso. Você faz, você utiliza, reutiliza e etc. Com base em que a gente confia que a pessoa vai utilizar corretamente? Com a mesma que a gente assina o contrato para os editores. na boa fé, na esperança de que, na ética, que as pessoas vão cumprir eticamente. Mas eu posso te garantir uma coisa. A ética do usuário de material de acesso aberto é muito mais próxima da nossa do que a ética corporativa das editorias acadêmicas. Então, medo de A não justifica porque nós não temos medo de B. Tanto não temos medo de B, que os pesquisadores... Ah, aceitou o meu artigo para essa revista. Assina sem saber o que está assinando. Não quer nem saber. A pessoa manda uma sessão, assina aqui. Está doando aquilo tudo. Inclusive, eu já vi alguns deles, em que até para a pessoa fazer peça de teatro, e etc, e etc, está incluído na sessão. E as pessoas assinam sem o menor medo. Então, por que esse medo do acesso aberto? Então, eu não tenho a resposta do porquê e como que a gente supera. Mas o que eu posso te dizer é que as políticas institucionais, elas permitem construir essa ponte para superar esse medo. A gente precisa agora perder o medo e atravessar a ponte que já está construída. E eu espero que esse seminário seja um passo forte nesse caminho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.